Tô usando mais branco agora, né, tentando sair do preto, porque eu percebi que o branco me deixa também muito bonita e me deixa mais viva, assim, mais alegre. Amo preto, mas o preto tava, sabe, todo lugar que eu ia só ia de preto. Eu disse, peraí, vamos mudar isso aqui, aí eu tô usando tons mais claros agora. Vocês gostam ou preferem que eu use preto? E eu tô ansiosa pra chegar logo em Paripiranga, muita coisa pra gravar pra vocês. E Michele tem uma novidade, uma novidade pra contar pra vocês. Ela disse, Amara, eu quero que você e Tamara contem, então se ela deu essa missão pra gente, vamos embora compartilhar com vocês que mudam a nossa vida diariamente, que sem vocês nada disso faria sentido, não existiria isso aqui. Então, nada mais justo que vocês serem os primeiros a saberem dessa novidade. Quando chegar lá, a gente compartilha. E eu quero agradecer também o carinho que eu tô recebendo de todo mundo que acompanha o Lucas, que é muita gente. E tão me agradecendo por estar aqui com ele, cuidando dele. Eu tô fazendo uma doideira aí de até nebulização, spa, né, tornando nossos dias aqui, que apesar de estarem corridos, mais leves. Então, muito obrigada o carinho que eu tô recebendo de todo mundo. Vocês são incríveis. E aproveita, sejam bem-vindos aqui à minha vida também, né. Eu gravo muita coisa, tenho muito conteúdo. Então, todo mundo que tá chegando agora, tamo junto. E aos meus antigos, que estão aqui sempre comigo, esses já são os mais íntimos, né. Já me conhecem, já conhecem a minha vida, já conhecem tudo. Amo vocês. Meu povo, como é bom chegar, né. Agora, ó, não vou nem tomar banho. Vou sair pra comer, porque eu não comi nada. A última coisa que eu comi foi aquele ovo, lembra que eu postei? Pois é. Eu vou sair aqui, acabei de chegar no hotel. Vou sair pra comer alguma coisa agora, aqui na frente mesmo. Tô morrendo de fome. E eu fico passada, não me acostumei não ainda. E isso dá o vaso, tá. Aí sobe um vaporzinho quente agora. Vixe que gostosinho. Ai, galera, porque eu só queria isso aqui, ó. Ai, daí, ente, daí, ente, daí, ente. Tava precisando. Deu, inclusive, vou tomar banho agora pra poder deitar. Hoje foi puxado, então eu só queria cama mesmo. Queria descansar, ficar vendo direto de vocês, conversando um pouquinho. E é isso. Ó, olha que eu tenho recebido muito isso, viu. Acho que, pô, destravou agora. Obrigada por estar aqui. Tem quanto tempo você me segue? Há muito tempo. Acho que você tá numa fase maravilhosa e criativa. Eu acho que eu tô mesmo. Eu vou ter que confirmar isso. Incríveis, né, gente? Aprendo muito. O Lucas é um ser humano muito determinado. Que corre atrás, né? Fez acontecer. Eu conheço o Lucas fazem muitos anos. E eu acompanhei de perto toda a trajetória dele. Então, com certeza, é sempre incrível estar do lado de pessoas que você já admira. Ó, chegou aqui chá de camomila. Vou tomar já já. Mas antes disso, eu vou tomar banho. Tomei banho não ainda. Peraí que eu vou tomar banho agora. Galera, encontre o erro. Onde é que tá o erro desse vídeo? Se a gente vai responder a pergunta, você não tá namorando, mas tô. Primeira vez, gente, que eu saí sozinha. Vocês já acham que eu tô solteira. Meu Deus. Meu amor, namorando não. Noiva, né? Daqui um dia já casada. Casada de verdade. Porque casada a gente já é. Moramos juntas. Tamara é minha namorida. Ah, não. Namorida não. Acho muito brega namorida, pelo amor de Deus. É minha mulher, gente. Acabou. Vocês entendem. Olha aqui onde tá o erro. Eu não trouxe xuxa. Ou não encontrei. Então, vou amarrar o cabelo aqui pra não molhar agora. Com uma calcinha. E aí, galera, eu tô indo embora já, tá? Esses dias foram intensos em São Paulo. Eu postei muito, mas... Porque tava nos corres da vida, né? Os dias foram resumidos nisso mesmo. Hotel. Aí sai pra reunião. Pra gravar uma coisa ou outra. Aí... Sabe como é? Agora... Agora... Porque eu vim esses dias, na verdade, pra acompanhar a Lucas. Ó. Ele disse, amigo, vamos. Vai ser... Vai ser massa e tal. Não deu certo? Olha aí. Mas eu tô indo embora amanhã já. Porque eu tô com o celular de Tamara. Entendeu? E... A gente tem muita coisa pra fazer lá em Paripiranga. Tem a novidade também pra contar do Michel pra compartilhar com vocês. Eu fico passada com esse chuveiro daqui. Vou mostrar pra vocês. Tem espelho tudo que é canto. Espelho aqui. Oi, galera. Olha isso, o jato. A pressão desse chuveiro. O de casa nunca é assim, né? Igual chuveiro de hotel. Passada, viu? Diga aí. Deixa esquentar, que agora tá gelada, amiga. Então, eu passei pra dar um oi. Dizer que eu tava com saudade. Dizer que vocês são muito especiais pra mim. E... Vocês acreditam? Eu fico sem postar aqui. Porque quando eu tô na minha rotina de gravação, eu posto três, quatro plataformas que eu indico e confio. Aí, aqui, como eu tô postando menos, eu não postei. Postei ontem duas, não foi? Hoje, eu vou postar uma pra vocês. Como todo jogo, joguem com responsabilidade. Eu mostro aqui meus ganhos, mas eu também já perdi. Então, é isso. Só que eu vou postar agora é a Coim. Eu amei, porque a Coim, gente, toda plataforma que é nova é incrível. Ela dá mais ganhos. Ela facilita de verdade a nossa vida. E aí, o número de jogadas com super ganhos são maiores. E é esse link que eu vou achar aqui pra vocês agora. Faz o cadastro, certo? Não sei se eu dou uma bancada pra vocês. O que vocês acham, hein? Tudo doido por uma bancada. Ai, ai, ai. Galera, já tô aqui no coelhinho. Ó, o top. Deixa eu explicar pra vocês. Coloquei 20 reais. É quando ele libera essa cenoura aqui. Vamos lá, vamos ver. Ó. Será que ameaçou ou vai dar? Pronto. Agora sim. Agora sim. Oito rodadas da fortuna, meu. Olha aqui o saldo anterior. E vamos ver quantas que vai ficar. Minha babada essa coelhinha, viu? Já gostei. Já gostei. Falta cinco rodadas. Olha. Falta quatro rodadas da fortuna. Bora, meu tio. Bora. Bora pra ver quanto é que vai dar aqui. O histórico não pode acabar, não. Bora. Dois. Vamos. Gente, será que vai ficar com quanto, hein? Será que vai dar uns quatrocentos? Última rodada. Vai. Ó. Eita, que massa. Galera, eu posso gravar o que for. Agora esse aqui. Vamos botar aqui. 15, 15 pra gente começar. O torrinho da fortuna é o meu preferido. É porque é o que eu mais ganho. Vamos aqui. Aí aqui agora, ó. Tome. Turbo. Vem, meu tio. Bora na pressão. Eu tô aqui hoje, tô ocupada, mas não posso deixar de postar as coisinhas pra vocês, ó. Plataforma. Tome. Bora outra. Chega, galera. Fico nervosa. Será que ele vai liberar? Pronto. 75 vezes... Não. 15 vezes 10, né? Chega porque é nervosa. Será que dá 200? Será que dá 300? Será que dá 400? Ixi, Maria. E hoje terá 75 mesmo vezes 10. Eita, plataforma na gota. E essa eu acabei de descobrir. A pessoa acabou de descobrir a plataforma. Jogar no touro. Fazer um super ganho desse. Um super mega ganho ao saldo. Vem, bicho. Meu Deus do céu. Eu vou te alunar agora pra vocês. Eu sei. Vocês querem o link? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto